Música Nessa nossa quarta unidade a gente vai falar um pouco sobre por uma arte que seja livre e por um ensino de arte livre. Então nada melhor do que a gente estar aqui em meio a essa exposição de uma artista renomadíssima aqui de Guarapuava que se chama Lili Teixeira e a gente vai falar com ela mais à frente nas próximas unidades mas o que eu quero propor a vocês e que eu venho debatendo dentro dessa nossa disciplina é que arte que a gente tem ensinado para os nossos alunos e o que essa arte tem feito. Eu me recordo e eu nem pedi autorização mas eu vou citar o nome que eu conversei com uma tutora nossa do Polo de Apucarana que é a Maria e a Maria me comentou de um problema que ela teve com alunos na educação básica porque ela trouxe a eles uma discussão de arte contemporânea e o menino falou, olha, isso aqui não é arte, para mim isso é uma outra coisa, isso aí não é arte. Aí eu pensei, nossa, a Maria ela é uma pessoa corajosa por discutir esses assuntos com os alunos. E a Maria está certa. Por qual motivo? Eu penso no ensino de uma arte, como eu citei anteriormente, que traga à reflexão e ao questionamento que é o que a gente vê nessa exposição aqui também. Pense comigo a seguinte situação. A gente leu um texto anterior, onde Jorge Larossa Bondiá nos cita sobre a nota sobre a experiência e o saber da experiência. E vocês tiveram lá uma palestra que ele dá ao longo daqueles sete vídeos que vocês assistiram. E o Jorge Larossa está falando o tempo todo sobre as questões da experiência significativa. Eu falo para vocês o tempo todo sobre um ensino que seja significativo para os nossos alunos. Então eu, ao longo dessa disciplina e especificamente nessa unidade, eu proponho a vocês assistir vídeos e ler alguns artigos que discutem sobre essa situação. Uma arte que tem que ser livre sim, que o artista tenha liberdade de criação. Eu não quero me alongar muito nessa parte específica, mas se a gente for analisar ao longo da história da arte, o artista sempre esteve atrelado a algo ou a alguém. Então ele vai pintar primeiro em prol das questões místicas e ritualísticas, depois ele vai pintar no Egito específico para as questões e assuntos do faraó, essas esculturas de baixo relevo. Aí na Idade Média ele está atrelado à igreja, saindo ali da Idade Média ele chega a um ponto que ele está atrelado à guilda do qual ele faz parte. O artista está atrelado àquela guilda e o carimbo da guilda. Aí quando ele acha que ele está livre, quem começa a financiar ele são os mecenas. Então ele pinta aquilo que o mecena vai levar para frente para a compra. Então o tempo todo ele está atrelado a algo e a alguém. E agora a gente tem uma arte que é contemporânea e que luta para ser livre, e que algumas vezes acaba sendo presa, aprisionada ou ditada pelas galerias ou pelo campo da arte, pelos espaços de arte que ditam aquilo que deve ser aceito ou não. Então o que eu quero falar a vocês é que nós lutamos por uma arte que tenha liberdade de expressar aquilo que o artista tem interesse e idealizou. se a gente pensar duas situações. Então eu já venho falando com vocês há um tempo, os professores vêm falando com vocês há um tempo e eu poderia resumir nesse momento que arte é o resultado da ideia de alguém. Então uma pessoa teve uma ideia e por meio de uma técnica ela construiu algo. Aí a gente tem o que é arte. Se essa pessoa optou por nos trazer a mensagem ou nos falar sobre um assunto polêmico, essa pessoa tem o direito de liberdade de trazer para a discussão esse assunto. Precisa ficar claro que a arte não é um espaço de consenso. A arte é um lugar de dissenso, um lugar onde as ideias não vão sempre caminhar juntas com as ideias das outras pessoas. Então é um lugar para se debater assuntos que a gente não vai chegar num consenso. Não é para todo mundo olhar para aquele assunto e aceitar aquilo e todo mundo ficar amigo e pensar igual. Não! A arte é um espaço, um arquivo, um objeto que tem a potencialidade de trazer à discussão alguns assuntos. A gente está vivendo no Brasil um momento complicado para a arte. O Ministério da Cultura tem recebido ali um número menor de investimento para ele. Nós temos uma exposição no Rio Grande do Sul, onde o curador teve que prestar esclarecimentos junto ao Senado numa comissão dos direitos da criança e do adolescente. Então o que acontece? A nossa arte no Brasil, hoje, no mundo como um todo, está vivendo um tempo de pouca liberdade. E nós, enquanto professores, acadêmicos, pessoas que trabalham e transitam nesse campo da arte, nós somos agentes que lutam por uma arte que tem a liberdade de expressão. E essa mesma arte que tem liberdade de expressão tem que estar presente na educação básica. O nosso aluno tem que ter direito a olhar uma arte que questiona. Ele tem que ter direito a olhar uma obra que traz reflexão. Já deu o tempo de eu levar aos meus alunos uma cópia de um desenho para que ele pinte. Ou que eu fale para eles, hoje vamos ver sobre o expressionismo. Agora olhem as obras expressionistas. Agora vamos pintar como os expressionistas pintam. Não! Eu tenho que trazer algo que faz parte do cotidiano dele, que é significativo para ele. É um espaço onde ele tem para expor aquilo que ele pensa. E para refletir acerca da sociedade que ele está inserido. E é claro que muitas vezes aquilo que ele pensa ou as vivências que ele teve não são belas e não são sublimes. Pensando agora nas categorias estéticas. Não é sublime, não é belo sofrer um abuso. Não é belo, não é sublime sofrer preconceito. Como que eu vou produzir algo artisticamente que trate de um assunto e que venha com um nível de beleza e de pureza? Não consegue. Nós não damos conta disso. Então essa arte tem que estar presente. Eu vou levar assim para os meus alunos e explicar a eles que a arte vem para debater assuntos próprios do seu tempo. A gente vai olhar na próxima unidade, na unidade 5, um artigo do Jorge Agamben que ele discute o que é contemporâneo. E eu vou dar uma pincelada rápida, mas o próximo vídeo vai falar especificamente sobre isso. E o Jorge Agamben vem falando que a arte contemporânea é aquela que reflete e que discute os problemas do seu tempo. Então como que eu vou produzir hoje e vou fechar os meus olhos para ensinar a arte hoje sem discutir com eles os problemas que eles estão passando? Ok? Vamos lutar por uma arte, assim como a Maria fez e como outros vários professores fazem, que é a arte contemporânea dentro do espaço da escola. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma